Ah, meus amores, pra quem goste da cena, não sei se não tem mais, ela tem nada de inconstância. Se você gostar dessa cena, compartilhe, comente. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever, porque eu tenho que saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E bora pro vídeo. E a maquiagem de um cadáver é diferente, senhora. Não existe dor maior... ...diferente, senhora. ...do que a... Chegou a hora, Constante. A constante é que, assim como eu, ela reconheceu que precisava de... ...todo mundo tá esperando o seu corpo na funerária. ...Constância se junta, mas esse homem também não presta, não é igual a Constância. Não, não, não. Espera, Elias. É que eu não tô pronta pra entrar aqui. Não quero rejeição de um de seus filhos. ...pronta pra entrar aí. Não me importa se você tá pronta ou não. Não podemos perder mais tempo. E não usa o telefone, tá claro? Tempo. Ai, não, por favor. Eu tenho que falar com Vicente. Eu preciso explicar porque eu deixo... Por favor, é que eu não vou conseguir... Por favor, é que eu tenho que falar com Vicente. Por favor, é que eu tenho que falar com Vicente. No caixão, só pra se fingir de imorta, pra família, pra numa empresa. Pronto, isso mesmo. Obrigado, vem em frente. Com licença, continua, continua. É que eu tenho que falar com Vicente. Continua, continua. Eu preciso... Fique tranquila, senhora. Me quer perto dela. Não quis que eu fosse com ela. É um sedativo muito forte que vai baixar o seu ritmo cardíaco. Eu tenho que falar com Vicente. Eu preciso explicar porque eu deixei ele plantado no altar. No ponto de ser praticamente imperceptível. E deu um mar não presta, não. Porque eu pensava que esse homem me emprestaria. Mas é pior armar só o que... Imperceptível. No final do velório... Reconheceu que precisava de ajuda. No final do velório, já vai estar tudo pronto pra você voltar da morte. Eu preciso explicar porque eu deixei ele plantado no altar. Você voltado à morte. Elias, eu não só coloquei o meu dinheiro... E... Ela fez tudo. Eu coloquei o meu dinheiro nas suas mãos, como também estou colocando a minha vida. Promete... Eu custo a vocês aí, pode ser o seu fim. Eu confio em ninguém. Promete que tudo vai dar certo, por favor. Eu tenho muito medo. Tenha paciência. Logo você vai ter a oportunidade de se vingar. Eu tenho muito medo, porque eu não quero morrer. Infelizmente, eu não posso... Tudo possível pra se internar naquela clínica. Infelizmente, eu não posso garantir nada, Constanza. É um risco que temos que... É um risco que temos que correr. Então, é a vida. Você vai ter a oportunidade de se vingar. Mas é que eu... Tata, chega. Vai em frente, doutor. Prontinho. Fica quieta. Calma, não estou nem em coisa nesse plano, né? De fazer Constanza passar por morro. Fica quieta. Nem vai doer. O que foi, filha? Isso. Era a oportunidade de se vingar. A Natália está igual a tal... Como vai a sua irmã? Mulher pra não ir pra cadeia, depois de tentar me... Derrubar a outra, tá arriscada, né? Solta. É igual a tal da Sol com a morte da Constanza. Feliz da vida. Acho que... Vem, dê like pra fortalecer o canal se vocês gostaram. Compartilhe, comente, se inscreva. Compartilhe lá pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. E fique com Deus, gente. Amanhã tem vídeo todos os dias. Dois a três vídeos. Tchau. 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 Tchau.